Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como ocultar o modo desenvolvedor ou programador no seu Android. Estou utilizando o Android 7 aqui no meu Moto G5 Plus e o modo desenvolvedor é chamado de modo programador. Vamos aí configurar, vamos descer aqui até as últimas opções e você pode ver essa opção programador. Essa aqui é a opção de desenvolvedor. No Android 7 é chamado como programador. E para você ocultar a mesma, você vai procurar a opção de aplicativos. Dentro de aplicativos você vai procurar pelo configurar. Toca nele. Se for o Android anterior ao 7 vai ter essa opção aqui, limpar dados ao lado de fossa parada. Basta você tocar e dar OK. No Android 7 vamos ter que ir em armazenamento. E toca aqui nessa opção de limpar dados. Ele vai exibir a mensagem que vai excluir todos os dados do aplicativo. Basta você tocar em OK. E pronto. Agora vamos em configurar novamente. Vamos descer até as últimas opções. E vocês podem ver que o modo programador está oculto. Se no seu tem a opção modo desenvolvedor, também vai estar oculto. Porque na verdade é a mesma coisa. Porém no Android 7 puro é chamado de programador. Espero que vocês gostem. Se você gostou, se resolveu o seu problema e ocultou o modo desenvolvedor ou programador. Não deixa de curtir e assinar nosso canal. Muito obrigado por sua audiência. E até a próxima.